Opa, opa. Onde que você pensa que vai, irmão? Não, não, não. Não pode ir embora, não. Fica aí. É o seguinte, não pode sair agora, não, que eu vou fechar o cemitério. Calma, ó. Pera aí, irmão. Não pode sair, não. Se eu deixar você sair, todo mundo vai querer. Vai pra sua cova, vai. Volta pra sua cova, pra sua cova. Olha lá, ó. Olha lá, estão querendo sair, olha lá. Olha lá, ó. Boa noite. Tudo bem? Aonde vocês pensam que vão? Deixa eu olhar o rosto. Hã? Não, não, não. É o seguinte, não pode, já deu o horário aqui do cemitério, eu não posso deixar vocês duas saírem. Volta pra cova de vocês. Não, não, não. Pera aí, pera aí, não. Estou viva. Volta pra cova. Que viva o quê? Todo mundo fala a mesma coisa. Ah, estou viva, estou vivo. Visita aí. Não, acabou a visita, vou fechar, vocês voltem pras covas. Não, se eu deixar vocês saírem, todo mundo vai querer. Aí vira o quê? Entendeu? Olha lá. Pera aí. Não é pra sair não. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí, 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 taca aí. Obrigado.